Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Hyundai Creta 2025 que foi lançado há duas semanas e já sofreu aumento de preços e a gente vai conferir a nova tabela e uma atualização recente de preços revela um aumento de até R$ 2.000. Mas antes de comentar tudo sobre a nova tabela de valores, peço para todo mundo deixarem seu like e se inscreverem, tá? Realmente é muito importante aqui para a gente e vamos embora! Embora tenha chegado ao mercado brasileiro no início deste mês, o Hyundai Creta 2025 não demorou mais do que duas semanas para ter seu preço elevado. Esta constatação é evidenciada pela última atualização feita no configurador online do site da marca, onde os valores foram ajustados, resultando em aumentos acumulados para quase todas as versões. Em alguns casos, o acréscimo até foi de R$ 2.000. A versão de entrada, que é a Comfort Plus, manteve seu preço de R$ 140.090. No entanto, a Limited Safety, anteriormente vendida por R$ 152.690, agora custa R$ 154.690, o que é um acréscimo de R$ 2.000. Logo em seguida, temos o Creta Platinum Safety, que subiu para R$ 171.890 após um aumento de R$ 1.600. Por fim, temos o Creta Ultimate 2.0, agora comercializado por R$ 186.290, após um aumento de R$ 1.600. Do ponto de vista mecânico, o Creta é equipado com o motor 1.0 TGDI de 3 cilindros, emprestado do HB20, que oferece 120 cv a 6.000 rpm e um torque de 17,5 kg a 1.500 rpm. Outra opção é a já conhecida motor 2.0 aspirado de 4 cilindros, que é exclusivo para a versão Ultimate, que entrega 167 cv a 6.200 rpm e 20,6 kg de torque a 4.700. Ambas as motorizações são associadas a um câmbio automático de 6 marchas com tração dianteira. No mês passado, o Creta alcançou 5.335 unidades emplacadas no país, ocupando a terceira posição no segmento de SUVs mais vendidos e no acumulado do ano, já foram emplacadas 18.935 exemplares. E aí os preços ficaram o seguinte para finalizar, tá? Comfort Plus não aumentou de preço, R$ 140.090,00, a Limited Safety custando R$ 154.690,00, a Platinum Safety custando R$ 171.890,00, a N-Line custando R$ 180.490,00, tá? E aí o Creta Ultimate está custando agora R$ 186.290,00. Amanhã eu vou trazer um vídeo mais específico sobre o novo Creta Caminho, mas aqui eu vou dar um spoilerzinho, tá? O Creta passou recentemente por uma reestilização lá na Índia e deve receber uma atualização de visual também no Brasil. A estreia está prevista para acontecer em breve, uma vez que protótipos já estão aí sendo testados por aqui. Com o Facelift espera-se a adoção de um propulsor turbo mais potente, especialmente na versão topo de linha. Além disso, é aguardada uma evolução no pacote tecnológico, com destaque aí para um painel equipado com telas integrais. Beleza, galera? Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais.